A minha única promessa hoje é não ser clubista. Olá, olá você aqui chegando no Live Basketball BR para mais um vídeo de playoffs da NBA. Você já está acostumado a ouvir a gente falando muito no Corujão, mas chegamos com vídeos de análises também. Para você que está chegando agora aqui no canal, se inscreva, já deixa o seu like no vídeo, compartilhe e ative as notificações. Toca o sininho lá que o Leonardo Sasso gosta muito. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês, mais de 11.500 inscritos no nosso canal, rumo aos 12.000 inscritos até a final da NBA. Será que a gente consegue? A gente conta com você. Estou aqui para falar do meu, do seu e do nosso Miami Heat. O que aconteceu com esse time de Eric Spolstra, que ninguém dava nada no começo da temporada. Ou pessoas falavam, será que Jimmy Butler vai dar certo? Nessa temporada vai vingar? Tinha vindo de alguns contratos e algumas equipes que não estavam encaixando ali tão bem. Mas agora a resposta é, Jimmy Butler está pronto para levar o Heat à final da NBA. Falando um pouquinho desse jogo de ontem, o jogo 5 entre o Miami Heat e Milwaukee Bucks. Vitória do time da Flórida, do meu Miami Heat, por 103 a 94. Só para passar os números rapidamente aqui para vocês. Seis jogadores do Miami, na casa dos 10 pontos, dígitos duplos na pontuação. Jimmy Butler com 17, Jay Crowder com 16, Ben Adebayo com 13, Dragic com 17, Tyler Hero com 14, Kelly Olinic com 12. A segunda unidade do Heat sofreu muito no jogo 4, onde o Miami perdeu a partida. O banco do Milwaukee Bucks foi muito superior e assim conseguiu uma vitória. O time sentiu muito a lesão de Giannis Antetokounmpo, o time do Milwaukee Bucks, no jogo 4. O Miami, a defesa, estava preparada para parar o grego. E aí, quando as coisas começaram a mudar, quando o Chris Meadon começou a acertar bolas improváveis e bolas que ele não vinha acertando na série, o Miami sentiu. Teve uma dificuldade, inclusive, para segurar a partida do ala do Milwaukee Bucks, que acabou sendo sextinha no jogo 4. Liderou a vitória na prorrogação. E no jogo 5, a gente já viu coletivas do Eric Spostor, alguns jogadores falando que quando o Milwaukee não tem a sua peça principal, o modo de jogo do time é diferente. A gente viu muito mais o Milwaukee sendo acionado. Kyle Culver também estava tendo bons minutos no jogo de ontem. Além do Wesley Matthews, que é um jogador que a gente sabe que entrega também na defesa e passando os números do Milwaukee, o Brooke Lopes foi também um dos destaques com 15 pontos, 14 rebotes na partida de ontem. Tentou, o Milwaukee Bucks tentou, mas não foi páreo para o Miami Heat. Que vem, chega empolgado. Chega empolgado e chega agora com muita, muita moral para essa final do Leste. Vai enfrentar Boston ou Toronto, série aberta, ainda podendo ter o desfecho hoje caso o Boston vença a partida. Mas o que a gente fala é o seguinte. Ontem, na entrevista coletiva de pós-jogo, conversei com o Tyler Hero, conversei com o Jim Butler, e ele fala, agora a gente está muito confiante. O Butler fala assim, não importa quem está do outro lado, quem está, a gente está preparado, a gente está fechado. E o André Godala também falou muito disso. A gente não teve o time do Miami na temporada inteira 100%. Ou sempre faltava uma peça, ou sempre faltava algum jogador, alguém estava machucado. E agora o Miami está com o time completo, o time fechado. Ontem, por exemplo, o Duncan Robinson, que a gente sabe que é um exímio chutador, um dos melhores caras arremessadores do perímetro da NBA na atualidade, dois pontos. Sumiu no jogo, mas estava ali dentro de quadra. O trabalho do Eric Spolstra é muito importante. E assim, o que a gente vê do Spolstra é, ele consegue encaixar várias situações das partidas. Então, o Milwaukee fez um ajuste, o Spolstra ia lá, respondia e já conseguia ter essa, tirava essa vantagem dentro de quadra. Vamos ouvir agora um pouquinho do que falou o Jim Butler na entrevista coletiva. Rodrigo Lazzarini, Live Basketball Brasil. Hey, Jim, congrats on the win. And how confident you are going now to the Eastern Conference Final? Vocês viram, né? Confiança. Essa é a palavra que Jimmy Butler falou muito. O Miami Heat vem muito confiante agora para essa série final de conferência. Eu também conversei com o Tyler Hero e falei ainda, né? Você é apenas um look, está tendo grandes minutos, aí está jogando muito. E ele falou assim, Eu sempre estive pronto, estou pronto para os grandes momentos. O menino tem uma confiança absurda. O que está jogando o Tyler Hero no Miami Heat não está escrito. A gente lembra, né? No começo da temporada, que veio também undrafted no time do Miami, inclusive segunda posição no Rook Ladder, aí ficou em segundo para novato do ano, ele não está tendo uns playoffs de tanto destaque. Mas Tyler Hero, a gente lembra que foi selecionado alto no draft no ano passado, veio de Kentucky, colocando abaixo tudo o que ele sempre discursou em Kentucky. E a gente pode escutar agora, então, Tyler Hero falando que está muito pronto para esses momentos finais das partidas. A pergunta vai ser do Roderico Lazzarini. Oi, Tyler. Felizmente, por favor. E no seu primeiro ano na Liga, como confidente você está agora para ir para o Eastern Conference Finals para a primeira vez? I've never, I've never been there, but, you know, I'm confident going into it. Obviously, you don't know what to expect, especially me as a rookie, and our team, we have a lot of guys who haven't been there, so, you know, we're just taking it one day at a time, you know, we're going to lock into, to whoever we play, and, like I said, one game at a time, but we're confident, we feel good about it, and I think we'll be ready to go. And I asked, and I asked Gordon, last game, about you, because you had, like, great two shots at the end of the game, and how big this moment was for you, because, like I said, you are just a rookie, and you're playing big moments, and you're having an incredible season, and congrats again, and how are you feeling a little bit of pressure, or just came natural for you? I live for the big moments, I want the big moments, my teammates and coaches trust me, they feed life into me, but, you know, that's what we work for, as players, is the big moments, and I love being on the big stage. Okay, congrats, thank you. Thank you. Muito bem, Tyler here, a gente espera um baita jogo dele aí, baita jogos, inclusive, na série final de conferência. Falando um pouquinho do Milwaukee Bucks, falando um pouquinho de Giannis Antetokounmpo, o grego ontem, no final da partida, disse que fica em Milwaukee, ele não vai testar o mercado da Freeland, se ele quer renovar, deve receber uma bolada de dinheiro, assinar pelo máximo, contrato máximo, e ele ainda fala, vamos ver se dá alegria aos fãs aí, do Chicago Bulls. Agora, o que a gente pode também esperar, é uma evolução, né, o Giannis, eu sempre comentava aqui, comento nas lives do Corujão, o jogo do Giannis tem que dar uma mudada, ele tem que ser como o Lebron fez ao longo da carreira, o Lebron foi evoluindo o jogo, o Lebron não tinha um arremesso de longa distância, quando entrou na NBA, a gente lembra disso, o Giannis precisa adicionar isso, ao seu jogo, porque senão vai ficar difícil, a gente pode falar aqui algumas estatísticas do Bucks, back to back melhores campanhas da NBA na temporada regular, tanto nessa temporada, como na temporada anterior, caindo nos playoffs, o Milwaukee Bucks não chegando, nem na final da NBA, o Giannis back to back, provavelmente MVP, vai vencer o prêmio também, não chega numa final, a gente vê que o que precisa, o que o Giannis tem que fazer para melhorar, é um cara que, uma eficiência gigantesca, resolvia jogos, resolve jogos, a gente sabe, não tem o que falar, infelizmente ele sofreu uma lesão, e eu ouso dizer que o Miami estava jogando melhor com o Giannis em quadra, porque eles estavam marcando melhor, sabendo marcar o time com o Giannis, do que sem a peça do Giannis, obviamente que o Giannis não é uma peça, você descarta aí, você não tem uma resposta, mas e agora, o que fica de lição aí, o que a gente espera que o Giannis vai fazer na próxima temporada? Bom, a gente vai ficar de olho, vai ficar esperando o que vem pela frente, mas o importante é isso, você ficar sabendo que o Miami Heat chega a final de conferência após seis anos, depois de dois mil e treze, sete anos na verdade, seis temporadas, quando o LeBron James deu o título ao Miami Heat junto de Dwayne Wade e Chris Bosh, você já sabe, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe, Curujão, Curujão NBA todos os dias, à meia-noite, aqui no canal, um beijo a todos e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí